A cada atleta e também a cada pai que participa desse movimento, a cada um de vocês, parabéns. Pois, com certeza, se não tiverem seus filhos como grandes atletas, que eu espero que estejam, com certeza serão grandes cidadãos. Mas daqui, em breve, em Canoas, que hoje é o sedento de judô, não só no Rio Grande do Sul, mas sim no Brasil, daqui saindo há grandes atletas, sairão grandes atletas do Ligue. E eu quero estar junto nessa emoção. Um grande abraço a todos e um excelente dia de competição. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto